Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E nosso vídeo de hoje é sobre desenvolvimento pessoal. A gente vai falar sobre como se libertar da opinião das pessoas. Sabe aquela coisa? Mas o que os outros vão pensar? Pois é, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Bora lá? Se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, sou Personal Organizer e nesse canal você aprende muito sobre organização, minimalismo e desapego e também desenvolvimento pessoal. Então eu já te convido a se inscrever no canal porque tem muito vídeo legal por aqui, tá bom? A gente tá rumo a 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Então se inscreve no canal, tá? Quando acabar esse vídeo, você faz um Magnaflix. Assiste todos os vídeos aqui do canal porque tem muito vídeo legal pra você, eu te garanto, tá bom? Além disso, confere sempre os links que eu deixo aqui embaixo com os meus cursos, meus ebooks, indicações de organizadores, inclusive tô trazendo novos links pra vocês, tá? Então eu deixo sempre aqui atualizado. Então dá uma olhadinha aqui nos links da descrição, combinado? Sem mais delongas, bora começar o nosso vídeo de hoje, tá? Teve um dos vídeos, gente, sobre desenvolvimento pessoal aqui no canal que eu falei sobre essa questão, né, de você se preocupar com a opinião dos outros, né? Essa coisa de, mas o que os outros vão pensar? Não vou fazer tal coisa porque as pessoas vão falar de mim, eu não vou mudar de profissão porque o que os outros vão pensar, sabe? E eu resolvi trazer um vídeo aqui só sobre isso. Então tem reflexões aqui muito importantes que eu quero muito que você assista até o final, combinado? Bom, eu sei que muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, se preocupam com a opinião dos outros, né? Se preocupam com o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar da minha roupa, o que os outros vão pensar se eu mudar de profissão, o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E a verdade, gente, é que isso vai parecer meio chocante, mas fica comigo, tá bom? A gente não é ninguém, sabe? A gente não é tão importante assim para as pessoas estarem sempre se preocupando com a nossa vida. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a própria vida. Então mesmo que existam pessoas que ficam de olho na vida alheia, ficam comentando, cochichando por aí, fazendo fofoca, é, isso vai passar, sabe? Isso vai passar. No fim, ela tem a vida dela para cuidar. Cada um tem a sua jornada, cada um está tentando fazer o melhor, cada um está tentando evoluir da sua maneira, né? Então às vezes a gente acha que está todo mundo prestando atenção no que a gente está fazendo, prestando atenção nas nossas escolhas e tudo mais, né? E aí tem duas coisas. Pode ser que você está falando muito das suas escolhas para as pessoas erradas, sabe? Pode ser que você está compartilhando muito com pessoas que não estão torcendo por você, que não estão querendo o teu bem, infelizmente, né? E isso pode ser pessoas próximas de você que você não percebeu ainda, né? Então assim, o meu conselho é que você evite falar dos seus planos para os outros, principalmente coisas importantes, coisas íntimas, né? Coisas da sua vida pessoal, sonhos que você tem. Infelizmente, a gente nunca sabe quem são as pessoas que realmente torcem pela gente. A vida e Deus vai nos mostrando ao longo do caminho, né? Que essas pessoas são realmente pessoas genuínas e que gostam da gente. Mas não confie em todo mundo. Não sai falando as suas coisas, sabe? Compartilhe assim, ó, com o seu marido, se você não tiver marido, com a sua família. Pessoas que você sabe, que te amam de verdade, sabe? Não fique buscando a aprovação dos outros, porque eu sei que muitas pessoas contam para as outras pessoas os planos, porque querem ouvir, nossa, faz isso, vai dar certo, sabe? Ou querem algum tipo de apoio, mas às vezes o que você vai ouvir não é o que você gostaria de ouvir. Ou às vezes a pessoa não quer te ver bem. Infelizmente, gente, tem muita gente que é assim, isso é muito triste. Mas tem, né? Então, analise se você está falando muito da tua vida para os outros. Porque quando você compartilha muito da sua vida, muito da sua intimidade para as outras pessoas, de alguma maneira, as pessoas se sentem com propriedade de ficar comentando da tua vida. Sabe que nem na internet, quando a gente vê pessoas famosas, assim, que postam muito sobre a vida delas e tem um monte de hater, tem um monte de gente que comenta e não sei o quê? Porque as pessoas, elas se sentem no direito, né? Isso está totalmente errado na minha opinião, mas as pessoas se sentem no direito de comentar, de dar opinião sobre aquilo que não tem nada a ver com elas, sobre a vida de outra pessoa, né? Então, analise isso, tá? E a segunda coisa é que muitas vezes a gente também pode desenvolver uma coisa que chama efeito holofote, que é você se sentir em evidência, né? Sentir que está todo mundo prestando atenção em você. E, na verdade, às vezes é coisa da nossa cabeça. Ninguém está prestando tanta atenção assim na gente. Somos só uma pessoa normal dentro de um mundo com um monte de gente, entendeu? Por exemplo, sabe aquela coisa de, às vezes, você tropeçou no meio do shopping, todo mundo prestou atenção, aí depois você fica, nossa, meu Deus, todo mundo caçou de mim, todo mundo riu, todo mundo prestou atenção. Gente, passou 10 minutos, ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. Tenta achar na sua cabeça alguma vez que alguém caiu, assim, ou alguma coisa simples, assim, não tipo assim, um acidente, uma coisa marcante, mas uma coisa do dia a dia, sabe? Que você lembra até hoje. Vai ser difícil você achar. Então, a gente não é tão importante assim. A gente é importante para Deus, para a nossa família. Sim, sim, somos. Mas somos pessoas normais, sabe? Então, leva a vida mais leve, assim. Tira esse peso das suas próprias costas de que todo mundo está te olhando, todo mundo vai comentar sobre você. Porque, na verdade, se você não der abertura para essas pessoas, e se você mesmo não se importar com o que vão pensar, isso vai começar a parar de existir, praticamente, sabe? Ou, pelo menos, você vai parar de prestar atenção no que as pessoas estão falando ou reparando em você. Uma outra questão é, lembre-se sempre que quem vai colher os frutos das suas escolhas é você, exclusivamente você. Então, se você pensa assim, Ah, mas eu não vou mudar de profissão, porque o que vão pensar? Eu mudei de profissão. E, gente, é só a gente que sabe, sabe? É só a gente que vê nosso coração pulsando por outra profissão, sabe? É só a gente que percebe, né? Quem não conhece a minha história, eu sou formada em engenheira civil, eu trabalhei sete anos quase com isso. E, um belo dia, eu conheci a profissão de personal organizer e decidi que eu queria mudar para a profissão de personal organizer. Eu amo a engenharia, mas o meu coração me levou para o personal organizer, sabe? Eu amo o meu trabalho. Isso aqui é um grande fruto do meu trabalho, né? Esse canal. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Qualquer coisa que você for fazer e pensar primeiro nos outros, lembre-se que os outros não vão colher os frutos. É você que vai colher os frutos. E esses frutos podem ser frutos bons ou ruins, né? Se você, de repente, deixa de tomar uma decisão importante na sua vida e que você já analisou com calma... Não estou falando de tomar uma decisão que nem uma doida, tá? Do nada. Estou falando, assim, uma decisão que você já analisou, você já pensou sobre aquilo, é aquilo mesmo que você quer. Você já, né, sentou, escreveu, fez conta e tudo. E aí você deixa de fazer uma coisa importante que vai impactar você por causa dos outros. Lá na frente, pode ser que você colha o fruto do arrependimento. De se arrepender de não ter feito, sabe? Porque, às vezes, essa pessoa ou essas pessoas que você pensou, que iam pensar de você, não sei o quê, às vezes elas nem estão mais na sua vida depois, sabe? Às vezes a pessoa já sumiu no mundo, foi sei lá fazer o quê. E, assim, só você sabe o tamanho do sapato que você calça, entende? Só você sabe. Tipo, a outra pessoa não vai calçar os seus sapatos, ela não vai pagar os preços que você precisa pagar pelas suas escolhas e também não vai colher os frutos, entende? Então, é muito importante você lembrar disso, sabe? Tenha coragem pra falar, não importa o que os outros vão pensar. Eu decidi fazer isso, eu decidi ter essa escolha, eu decidi mudar de cidade, eu decidi mudar meu estilo, eu decidi ser minimalista, eu decidi fazer uma viagem, eu decidi sei lá o que que é. É alguma coisa que você tá pensando aí, tenho certeza. Eu decidi isso. E o que as pessoas vão pensar? Tá ciência. Porque quem vai colher sou eu. Porque a pessoa que comenta, ou que você acha que vai comentar, ela, às vezes, queria ter tanta coragem quanto você tá tendo de fazer essa escolha. Então, pessoas que estão muito preocupadas com a vida dos outros, pessoas que estão preocupadas em ficar só, somente comentando sobre a vida dos outros, se você olhar pra vida dela, às vezes ela tá parada, sabe? Ela não tá realizando nada, ela não tá construindo nada, ela tá preocupada demais com a vida das pessoas, entende? Então, se você tá preocupada com esse tipo de pessoa, não fique, né? Faça a sua vida de um jeito que vale a pena, sabe? Faça o seu caminho de um jeito que você se orgulhe de você. Que você olhe no final e fale, poxa, como eu evoluí, como eu melhorei, eu fiz a escolha certa. Ou então, poxa, infelizmente, fiz a escolha errada, mas eu aprendi com o meu erro, eu não vou fazer mais dessa forma, eu vou por outro caminho, sabe? Então, é claro, gente, a gente fala aqui sobre organização, né? Já tem vários vídeos aqui no canal também sobre planejamento, eu já falei sobre organização financeira e tudo, é importante a gente analisar as atitudes que a gente vai ter, né? Com responsabilidade. Mas não deixar de fazer as coisas, porque o que as pessoas vão pensar, sabe? E outro ponto é, quando você decide as coisas, sem pensar nas outras pessoas, elas vão ter que acostumar com a sua escolha. Porque elas não têm... Elas não têm outra escolha, a não ser acostumar com o que você escolheu. Por mais que elas comentem, vira e fofoca e tudo, uma hora passa. Porque simplesmente você escolheu um caminho, você escolheu fazer uma coisa, e às vezes não precisa nem... Não tô falando nem de coisa, às vezes, tão importante, tão grande, assim, né? Às vezes, o jeito que você se veste, às vezes, você quer ser minimalista, quer se desfazer de várias coisas, às vezes... Um exemplo que eu dei em outro vídeo, e teve comentário de vocês falando que se sentiam assim. Às vezes, você faz um desapego na sua casa e coloca coisas pra vender. E tem gente que não coloca coisas pra vender porque tem vergonha de achar, né? Tem a impressão de que outras pessoas vão comentar que você tá precisando de dinheiro, por isso que você tá vendendo, ou que você deveria doar, ou que você... Entende? É uma coisa pequena, mas que é uma escolha tão simples, né? Então, é uma coisa que... Você precisa lembrar que, se tiver algum comentário, vai ser passageiro, porque as pessoas vão se acostumar, porque, afinal, é sobre a sua vida, né? É você que está fazendo alguma coisa porque você decidiu, simplesmente porque você decidiu, entende? É a sua vida. Se você não tá impactando ninguém, negativamente e tudo, esses comentários depois somem, porque você não vai dar importância pra eles, certo? Combinado? E quem quiser se distanciar da sua vida por algum motivo, vai se distanciar e entenda que essa pessoa cumpriu o papel dela durante o tempo que vocês foram amigas, tiveram um relacionamento, essa pessoa cumpriu o papel dela, né? Eu falei uma frase em outro vídeo e vocês gostaram bastante, que é Deus ouve conversas que a gente não ouve. Então, se a pessoa... Não tenha medo de tomar uma atitude ou uma decisão que é pra sua vida, que diz respeito somente a você, por causa das outras pessoas, né? No sentido... Com medo de perder amizades ou coisas assim, porque se a pessoa tiver que ir, ela vai, entende? Uma outra coisa interessante da gente pensar é o seguinte, a gente também não concorda com algumas atitudes de outras pessoas, não é verdade? A gente também tem as nossas opiniões, às vezes um amigo nosso faz uma coisa e a gente depois pensa, nossa, acho que eu não iria por esse caminho, acho que eu não concordo com isso, né? Entre a gente, assim, né? Na nossa cabeça. Ou então, se a pessoa pedir opinião, às vezes você dá uma opinião, a pessoa faz ao contrário, mas no fim, a gente ter opinião não muda nada, entendeu? Então, por que a opinião do outro tem que mudar a sua escolha, a sua vida? Sendo que a opinião que você tem das pessoas também não vai mudar a vida delas. É claro, né? A gente não é sem noção de ficar falando as nossas opiniões pra pessoa, assim, né? Tipo assim, às vezes passa na nossa cabeça, poxa, fulano de tal escolheu tal caminho, eu não escolheria assim, mas cada um tem a sua vida, cada um tem as suas escolhas e quem te ama de verdade vai respeitar as suas escolhas. É claro, né? Repito, se não for uma escolha doida, maluca, que as pessoas vão querer te alertar pra você não fazer, né? Alguma coisa que vai te prejudicar. Claro, estou falando aqui de escolhas de vida pensadas e planejadas e, né? Você entendeu. Então, lembre-se disso, às vezes você tem uma opinião sobre um amigo seu, sobre alguma coisa que aconteceu, não mudou nada na vida da pessoa, então não deixe que a opinião de outras pessoas mude alguma coisa na tua vida, sabe? Se não forem pessoas que estão, que te amam, que estão tentando te ajudar, né? A gente tem que distinguir também o que é conselho e o que é opinião do nada, assim, sem nenhum fundamento, sem nenhuma importância, entende? E muitas vezes, né, você talvez paute as suas escolhas ou as suas, as coisas que você pensa na necessidade de agradar o outro. Lembre-se que você tem que se amar, sabe? Você tem que se escolher, você tem coisas que só você pode fazer por você mesma, ninguém vai fazer por você. Então, por mais que seja difícil às vezes a gente desagradar pessoas que a gente ama, que a gente gosta, ou a pessoa vai achar isso, vai achar aquilo, paciência, sabe? Você não pode pautar a sua vida em agradar os outros, porque senão, quem vai decidir o seu destino, quem vai decidir o seu futuro, as coisas que vão acontecer na sua vida, vão ser os outros, entende? Porque daí você vai só pela opinião dos outros, aí os outros vão te levando pra lá, te levando pra cá, te levando pra lá. E você tem que ter o teu caminho, você tem que pensar o que você quer pra você, sabe? Porque as pessoas passam na nossa vida, a gente muda, nossos relacionamentos mudam, às vezes, pessoas que você era muito próxima do nada, aconteceu alguma coisa e distanciou naturalmente, então, assim, pense primeiro em você, nas consequências que vão te trazer e analise e tudo mais, deixe que as pessoas tenham as opiniões dela, deixe que as pessoas se distanciem se elas quiserem se distanciar, deixe que as pessoas sejam desagradadas, infelizmente, não tem como agradar todo mundo, aquela famosa frase, nem Jesus agradou todo mundo, certo? Então, eu costumo dizer que pra gente ser feliz, a gente tem que desapegar de querer agradar o tempo todo as pessoas e tomar as rédeas mesmo da nossa vida, sabe? E eu espero que esse papo tenha te ajudado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o seu comentário, de deixar o seu like que me ajuda bastante e, principalmente, fazer aquele Magnaflix, assistir todos os vídeos aqui do canal e se inscrever que é muito importante, tá bom? Estamos chegando a 100 mil inscritos graças a vocês e eu conto com a sua ajuda pra gente chegar nessa marca tão importante aqui no canal, tá? Não se esquece também que eu sempre deixo na descrição meu curso de organização completo pra você aprender como organizar a sua casa do zero, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até mais!